Olá, eu sou o Diego Gimenez e está começando mais um Veja Mercado, onde eu trago para você as principais notícias de mercado financeiro, de dólar, bolsa e de tudo que pode mexer com o seu bolso. Parece assunto repetido, gente, mas o petróleo afundou 7% hoje depois de uma tempestade de notícias ruins. A Rússia interrompeu o fornecimento de gás para a Alemanha por 10 dias por causa de uma manutenção programada. Só que os alemães temem que essa paralisação se estenda por mais tempo como uma retaliação às sanções da Europa aos russos pela guerra lá na Ucrânia. Na China, ela está sempre no jogo. Os casos de Covid-19 continuam surgindo. Teve até a descoberta de uma nova subvariante da Omicron, o que acende de novo o alerta para novos lockdowns. E olha que a economia chinesa nem reabriu direito. Para fechar esse combo de notícias ruins, o risco de uma recessão global que parece cada vez maior. O petróleo caiu para US$ 99 o barril, mas teve petroleira aqui no Brasil subindo 2% na Bolsa. E foi a PetroRio. A companhia anunciou que deu início aos trabalhos no campo de frade e que consegue produzir 15 mil barris de óleo por dia por lá. A expectativa do mercado era só de 6 mil, menos da metade. A PetroRio ainda disse que os custos para botar esse campo para funcionar foram 30% menores. Produção maior, custo menor, mercado gostou e as ações subiram. Já a Petrobras caiu 1,5% e a 3R caiu 6%. O dólar, no meio disso tudo, subiu quase 2%, para R$ 5,44. Para ficar no seu radar amanhã, adivinha? Inflação. Os americanos vão divulgar a inflação de junho, o que pode azedar o humor do mercado se vier muito acima do esperado. Aqui no Brasil também serão divulgadas as vendas do varejo em maio. Para acessar outras notícias do mercado financeiro, você já sabe o caminho, é só entrar lá no Radar Econômico. Quem encontrou o nosso programa no YouTube ou nas redes sociais de Veja e gostou, então nos coloque na sua rotina. Temos edições novas de segunda a sexta-feira, sempre no finzinho da tarde, logo depois do fechamento do mercado. Amanhã tem mais, te espero aqui, até lá.